Depois de Loreto, Mirador, Paraibano, a parceria do Tribunal de Justiça com a Defensoria Pública do Estado chega a São João dos Patos e o coordenador do Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão, Juiz Alexandre Abreu, já teve uma manhã bastante movimentada. Ele já conversou com a prefeita do município, a Gilvana Evangelista, com a presidente da Câmara, Tuani Costa, com representantes de associações, a que promete, assim como também paraibano, teve um bom resultado, não é isso, doutor Alexandre? Pois é, nós temos que entender que esse trabalho que é desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, ele tem duas finalidades. A primeira delas, a de cidadania imediata. Quando asseguramos às pessoas a oportunidade de que seus direitos sejam reconhecidos. Às vezes, pela conciliação, resolvendo logo o problema, às vezes, com a parceria da Defensoria, ajudando no peticionamento de um direito a ser reconhecido no futuro pelo Judiciário. Além disso, a função pedagógica de mostrar para a sociedade que conciliar é possível, assim como convocar as entidades públicas para serem solidárias na continuidade desse projeto, fazendo com que postos de conciliação sejam instalados e o serviço tenha continuidade de forma indefinida.